É o mar, meu amor, na febre dos teus olhos, É o manso fascínio da onda que se inventa. É o mar, meu amor, mestiço nos teus olhos, É o mirto, o queixume, a manguecidão tão lenta. É o mar, meu amor, o lastro dos sentidos, Que afogas nos olhos sem nunca te afundares. É o mar, meu amor, que transportas nos olhos, E onde eu nado o tempo sem nunca me encontrar. É o mar, meu amor, que transportas nos olhos sem nunca me encontrar. É o mar, meu amor, que transportas nos olhos sem nunca me encontrar. É o mar, meu amor, que transportas nos olhos sem nunca me encontrar. É o mar, meu amor, que transportas nos olhos sem nunca me encontrar. É o mar, meu amor, que transportas nos olhos sem nunca me encontrar.